Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal. Hoje eu estou de amarelo para falar do Token BNB. Pessoal, prestem atenção. Pessoal, o Token BNB, já faz algum tempo eu venho falando no grupo sobre ele. Pessoal, o Token BNB não é dica de investimento, mas vamos voltar o olho para ele. Com as coisas que vêm acontecendo na Binance, notamos que ele não impactou muito. Ou seja, eu comecei a ficar de olho dele no grupo fechado, que tem um link aqui embaixo e não paga nada. Eu mostrei o padrão de livro que ele estava formando. Um W, um ombro-cabeça-ombre vertido, uma informação de livro, coisa linda, que está perto de explodir. Linha amarela eu vou trazer para vocês aqui, mas eu estou trazendo atrasado porque eu tenho que fazer o vídeo. Mas no grupo eu mando na hora. O BNB está perto de ampla recuperação, até 500 dólares, aponta na lista. Por causa do quê, pessoal? Os impactos da saída do CZ, regulamentação, pagando multa, trabalhando ao lado dos reguladores, pode ser que dê muito errado. Mas nesse momento que eu gravo a vocês, dia 12 de 12 de 2023, as projeções da BNB são altas. A analista Ecta Moura prevê um cenário otimista para a criptomoeda na ativa da Binance. Eu já estou falando isso há longo tempo, por isso que eu fiz tática de empréstimo com o BNB, projetando um crescimento contínuo com base em métricas on-chains que podem mudar. Entendam que, no momento atual, não tem nada que vá contra a BNB e faça o token derreter. A Binance Coin, o token BNB, apresentou ganhos semanais de mais de 7% e as métricas on-chains indicam que essa tendência de alta é provável a se manter desta comura. Lembrando também, pessoal, que a BNB, no ciclo passado, quando o CZ não tinha problemas na Binance, subiu mais que o Bitcoin, em vários momentos. Quando você acumulava BNB, você ganhava Bitcoin. Isso é importante. Vou mostrar para vocês no gráfico aqui. Pessoal, estamos aqui no gráfico da BNB. O que eu trouxe lá no grupo que eu montei, pessoal? Quando estava no diário, quando fez essa formação aqui embaixo. Por quê? Quando você olha no semanal, fica mais claro. Isso aqui era entrada. Fundo, no mesmo altura do fundo anterior, era a compra com stop abaixo. Aonde que ela está buscando? 250 e poucos, 258 dólares. Nessa região de 260 é provável. O que vai acontecer se ela romper? Estão vendo essa perna aqui? Essa perna aqui, quando você tem esse padrão, você pode dar um Ctrl-C e Ctrl-V e espalhar ela. O alvo da BNB pode parecer loucura, mas no primeiro momento, 314 dólares. Aqui, esse fundo, sempre noticiei a vocês que se tornou um fundo importante da BNB, onde ela não está perdendo. Se ela voltar aqui novamente, que pode recusar essa resistência e derrubar, é compra. Para quem quiser ir acreditar no ativo. Quem ficou de fora, pessoal, aguarda. Fica no grupo lá que eu vou mostrar para vocês. Não é dica de investimento. Quando ela romper aqui, espera ela tentar romper, fazer um reteste. E o quê? Criar o pivô para poder estar subindo. Isso aqui é um padrãozinho interessante. Por quê? Porque agora, pessoal, ela já fez todo o movimento aqui. Teve o rompimento, pivô de alta, 0,5 de Fibo, segurou, está subindo e está vindo buscar resistência. Por isso que, apesar dos desafios legais enfrentados pela Bynes, como eu mencionei, após o acordo de 4,3 bilhões, que demonstrou que ela tem o dinheiro para pagar, a criptomoeda nativa da exchange parece seguir uma tendência ascendente. Momento esse que o BTC começa a perder um pouco de valor. Então, às vezes, se você está usando a paridade BNB-BTC, você já notou que vale a pena estar em BNB para acumular BTC. A analista sugere que a BNB pode se manter resiliente em meio aos desenvolvimentos regulatórios contra a exchange, proporcionando os ganhos consistentes para os detentores da moeda. Moura aponta 3 métricas. Antes disso, pessoal, vocês sabiam que a BNB tem um sistema de queima que torna-se, mesmo o token sendo um token de governança, de exchange, se torna interessante? Um volume, domínio social e interesse aberto em dólar, que sinalizaram a sustentabilidade dos ganhos no preço da BNB. Segundo os dados da Sentiment, órgão regulamentado, interessante de você ver os dados, e aqui no canal eu trago para vocês, por isso que você deve se inscrever, picos de volume do BNB coincidem com máximos locais no preço do ativo entre 12 de novembro e 12 de dezembro. Análise de preço. A dominância social BNB normalmente aumenta com aumentos nos preços da moeda. Observa o analista com base em gráficos da Sentiment. Isso foi evidenciado em várias ocasiões dos últimos seis meses, sugerindo que a relevância e a adoção da criptomoeda entre participantes do mercado. Além disso, o interesse é aberto, o Open Interest, um indicador-chave para identificar a demanda por um ativo, é caro essas análises da Sentiment, a gente consegue pegar com dois dias de atraso, tá? Se você pagar, você pega no dia, mas o valor é muito caro, e são os dados muito bons, está em ascensão desde 12 de novembro. Nos últimos 30 dias, o Open Interest aumentou cerca de 31%, foi quando nós iniciamos uma tática de empréstimo estruturado dentro da Radiante para alavancar o token BNB, que já vem sendo construído há alguns meses. Indicamos suporte para os ganhos do preço da BNB, graças à demanda de novos compradores no mercado. Eu não duvido que, numa alta, o token BNB tenha por formar muito bem, por causa que, tirando tudo, a BNB está se recuperando e mostrando o quão resiliente ela pode ser, tanto na sua exchange quanto no seu modelo de blockchain. Lembrando que eles estão tentando deixar a blockchain desligada um pouco da BNB. Por isso que BNB é Beauty and Beauty, e BNB ficou com BNB, já não é BSC da BNB, é a DeFi. Mesmo a gente sabendo que os validadores estão lá, não puxando sardinha, mas aqui no canal eu quero trazer a oportunidade de você meter grana no bolso. Não estou nem aí se o token é da BNB, se o token é da onde for, a gente vai meter grana e ver as possibilidades de lucrar nesse mercado. No entanto, o preço da BNB não tropeçar esse nível, o analista recomenda maior manter a posição. Lembra aquele nível que eu mostrei para vocês de R$260? É um alvo-chave, não é hora de compra, porque ela está R$255, R$5. Espera rompimento com o volume, Larry Williams vai dar entrada, Burmart sobe para dar entrada, e você pode tentar fazer uma entrada. Lá no grupo eu vou mandar lá, tá bom? Recentemente, a Barnes anunciou a interrupção de suporte do BUSD, que em janeiro e fevereiro deve parar de ser emitido, já foi, tá? Sai de vez. A Paxos foi impactada pela SEC, pela corrida atrás das criptos e a regulamentação. A partir, então, de 15 de dezembro, como resposta à classificação da stablecoin, como título pela SEC dos Estados Unidos, tirando o BUSD. Lembrando que a Paxos emite outras moedas também, e eles só foram atrás da Binance, mostrando hoje que nós sabemos que eles estavam atrás do CZ, e tiraram ele do poço e conseguiram. A Exchange encoraja os usuários a converter o resgate de seus toques BUSD antes do suporte ser retirado. Se você tiver puxo de liquidez, o pessoal desmancha, senão vai dar problema, você vai perder grana. Não paga para ver. A própria Binance dentro do seu ecossistema está trocando o BUSD para o FSD, o FISTER ou o SDT. Vamos acompanhar aqui, trazer informações. Acompanhe a gente no grupo lá, que eu estou trazendo sempre informações importantes. Se romper a 260, vamos buscar a BNB a 313 dólares. Aí, quem ficou lá segurando, esperando, achando que ela ia a zero, vai estar comprando e iniciando um FOMO. Um FOMO. Ponto importante para você que chegou até aqui. Tenha paciência com a MATIC, pessoal. Ninguém está falando de MATIC, ninguém quer. E é nesse momento que nós do canal tomamos sua posição, acreditando que vai ter uma alta e fazendo gerenciamento de risco. Se inscreva no canal, deixe seu like e acompanhe aqui todos os dias vídeos no canal, beleza, galera? Tamo junto. E aí, pessoal, bem-vindo de volta ao nosso canal, galera. Trago para vocês o Curso do Universo Tefai. Sei que no mundo das finanças centralizadas, vocês sempre têm dúvidas. Então, eu criei um curso feito por mim para vocês com suporte, grupo e teste por sete dias. Aulas na aula de bem-vindo, entendendo no swap, segurança, entendendo realmente as defais, gerenciamento do portfólio, detalhes importantes. Rolando aqui para baixo, temos segredos de empréstimo, ela é uma caixa onde você vai conseguir maximizar seus investimentos. Conhecendo três modelos das PUL, você tem tudo sobre PUL, contratos inteligentes, movimentações. Lembrando que, entrando no curso, vai ter aumentorias toda semana. Então, está esperando o quê? Escaneia o QR Code e vem para a nossa família, hein? Tamo junto, espera no curso Universo Tefai, cupom de desconto para vocês ao escanear. Entra lá.